Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje. Galera, olha só, eu não sei se eu comemoro ou se eu fico maluco com isso aqui. Galera, Balatro, sim, ele mesmo, ele mesmo, Balatro, ganha, foi anunciado e ganha data de versões para mobile. Esse mês ainda. Minha Nossa Senhora. Vamos lá. Como se não bastasse ter anunciado o crossover com várias franquias de peso, como The Witcher e Castlevania, a... Castlevania não, não foi aí, vamos para isso, vai? Bom, a Playstack, que é, né, a do Balatro, compartilhou nessa quinta-feira, ontem, que Balatro chegará dia 26 de setembro para a iOS e Android. Rapaz, que loucura. Galera. Então assim, galera, olha, eu não sei se eu recomendo isso para vocês, tá bom? Eu, eu acho que pela primeira vez em muitos anos, tá? Eu ganhei aí um container para disputar com o meu tempo do Hearthstone no tablet. Deve ser para a tablet, né? Eu estou imaginando a iOS. Porque todo dia eu jogo Hearthstone no meu tablet. Fico ali, vendo TV e jogando. Ah, brincando, porque eu amo. Agora o Balatro. Você considera aí o risco de baixar esse negócio do seu celular e do seu tablet, tá? É, mané. É, doideira. E galera, olha só, o Dragon Ball Diamond ganhou um novo trailer e teve a data revelada. Olha, eu vi o trailer também, não vou passar aqui porque, né, imagens, né, das coisas do Japão é meio complicado. Mas eu achei muito legal. A animação está muito bonita. Ainda não entendi exatamente o que vai ser esse Dragon Ball Diamond, mas acho que vai ser legal. É, eu queria mesmo era o anime da continuação do Super, né? Mas não, não está rolando por enquanto. E está aqui, ó. Dia 11 de outubro chega o Dragon Ball Diamond. Vocês podem assistir o trailer. Está lá no, é, no nosso Flow Games também. O link está aí embaixo do nosso site. E aí a gente vai ver aí o Goku pequenininho mais uma vez. É, então em outubro chega o Dragon Ball Diamond. Bom, rapaziada, é o seguinte. Aí essa aqui, se for confirmado, é uma grande bomba. Não seria novidade, porque aconteceu bastante disso na era do GTA V, que é a parceria entre a Sony e a Rockstar para o marketing do GTA. E, obviamente, a Sony irá querer alguns benefícios, né? É, saiu, né, numa, pelo Insider MAGG, MAG, não sei como é que fala, que irá rolar essa parceria. Vamos lá. O novo relatório sugere que a Sony garantiu direitos exclusivos para comercializar o GTA VI. Entenda, esse direito exclusivo para comercializar e tal não tem nada a ver com a disponibilidade do jogo. Então o jogo continuará vindo normalmente para as outras plataformas que ele vai vir. Não é exclusividade, tá? Deixar muito claro isso. Tem nada a ver com exclusividade do console, até porque a Sony teria que falir para conseguir pagar isso para a Rockstar, né? Vamos falar a verdade aqui. Para o GTA VI, junto com o Play 5 e o próximo, o Play 5 Pro. O relacionamento da Sony com a Rockstar remonta os dias de Play 2, realmente. É, então, e a gente viu, né, no documentário do Xbox, que o Xbox recusou o GTA lá na sua... Lembra disso? Pois é. Ó, ainda não se sabe quando o próximo trailer do GTA VI irá rolar. Daqui a pouco vai fazer o aniversário de um ano, né? Mas especulações em torno do jogo continuam a proliferar, com um rumor muito recente indicando que a Sony poderia ter fechado um acordo com a Rockstar para direitos exclusivos de marketing para o GTA VI. Durante o último episódio do XNC Podcast, a fonte da indústria MAG, MAGG, afirmou que a Sony fechou um acordo de marketing para o GTA VI, que permitirá à empresa anunciar o jogo junto com apenas Play 5 Pro e PlayStation 5, né? Tipo, o trailer no final, Play 5 Pro, PlayStation 5 e tal, né? Mas, né, como eu continuo aqui, a fonte garantiu que o acordo da Sony não afetará a disponibilidade de GTA para usuários de Xbox, mas diminuirá a sua exposição de marketing na plataforma da Microsoft. MAG acrescentou que o acordo de marketing exclusivo será divulgado quando o trailer do GTA VI foi lançado, já que supostamente apresentará o logotipo do PlayStation. Ele também avalia que o segundo trailer do GTA VI irá ao Game Awards em 2024, em dezembro, mas não tem muita certeza disso. Curiosamente, o relatório de MAG foi ainda mais corroborado pelo insider Red Gaming Tech em um tweet recente, que alegou que a Sony usará a GTA VI para marketing pesado do Play 5 Pro. No entanto, eles aconselham a levar a informação com um pouco de ceticismo até que seja oficialmente confirmado, tá? Bom, de novo, isso é um rumor, tá, rapaziada? Então, lembrar que a gente não tem certeza disso aqui. Mas, é algo gigantesco, se for verdade. E algo que vai de encontro com o que a gente, e eu também aqui já falei algumas vezes, que faz sentido ter o Play 5 Pro? Não muito. Pelo andar da indústria hoje. Agora, se eles tiverem o Play 5 Pro aqui, roda de melhor GTA, aí valeria. E se isso que a gente tá falando aqui for confirmado, essa teoria é muito forte, né? De que eles fariam um esforço para que o Play 5 Pro seja o melhor lugar para rodar o GTA VI, e isso, por si só, venderia consoles sozinho, né? Eu acho que o melhor momento, se isso for realidade, o melhor momento para a Sony divulgar o Play 5 Pro é quando ele tem o GTA VI junto. Se eles conseguirem isso, vai ser uma explosão, assim, de uma magnitude completamente surreal, tá? O tamanho disso vai ser algo que vai dar um terremoto na indústria, tá? Porque, diferente de GTA V, que a Sony tinha parcerias com a Rockstar também, tá? O impacto não é o mesmo, a época não é a mesma, é tudo diferente hoje em dia. Então, se isso aí acontecer, vai ser um bagulho de maluco. E aí, se a Sony conseguir, vamos revelar o Play 5 Pro, e na revelação do Play 5 Pro, eles me mostram o trilho GTA VI rodando no Play 5 Pro, esquece. Esquece. Vai ser um negócio... Não consigo nem dimensionar o tamanho disso, né? Vai ser um bagulho de maluco. Vamos ver se isso aí vai rolar. Bom, galera, finalizando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, se vocês gostaram, se inscrever, clica no gostei, comenta. Até a próxima, com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho